Música O programa do voluntariado paranaense está arrecadando doações em Londrina para ajudar os afetados pela chuva. O setor de doação do Provopar está centralizando a ação e pede por cobertores, alimentos não perecíveis e móveis. As doações serão repassadas para a população atendida pelos centros de referência de assistência social de Londrina. O Provopar também pode buscar as doações se necessário, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Para doar ou para mais informações, ligue 3324-2397. Música